é o seguinte eu te desafio mas que desafio é o que eu não gosto é tomar você vai ter que comer uma pizza de tomate tá mas como que a gente vai fazer olha a gente tá aqui na frente da e você vai ter que comer pizza de tomate agora eu só vou comer se você vai ter 3 mil inscritos então se inscreva para eu comer pizza de tomate eita então se inscreve galera porque eu vou voltar aqui eu vou te dar uma pizza de tomate quando a gente bater 3 mil inscritos então se inscreve duvido você bater 3 mil inscritos já eu confio nos meus inscritos então se inscreve agora no canal